Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado por o Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso, nós estamos lá esperando vocês o tempo todo, um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para começar mais uma semana, mais um vídeo de estudos aqui para o EAD Shake Trades, EAD é www.shaketrades.com.br, se você não faz parte do EAD, pega o material gratuito aqui na descrição do vídeo, já vai estudando, pega o material aí na playlist também para iniciantes do zero, para iniciantes na bolsa, que tem bastante coisa de conteúdo, de conceito do zero, para quem vai começar na bolsa é essencial, está estudando e está se organizando antes de entrar no mercado. Então, estuda esse material, para assistir esse material aí, tem muitos dos vídeos aí que você tem que estar inscrito aí no canal, então inscreva-se aí no canal, são vídeos exclusivos para inscritos no canal. Eu estou crescendo bastante esse canal aí, então se você puder assistir os vídeos aí, a rotina do trailer e tudo mais, eu tenho mais de um ano gravado de consistência diária, é fácil para a gente fazer a consistência diária aí e tal, porque a gente opera todos os dias, então para quem opera mesmo, todos os dias é fácil a gente estar gravando, está fazendo, está mostrando isso aí. É óbvio que com vários iniciantes entrando no mercado e várias pessoas que entraram de qualquer jeito no mercado, muitas pessoas têm já aquele estigma de que você é igual a ele, e uma coisa que eu tenho para falar para a maioria é que você não é igual eu, você não é igual às pessoas que já estão no mercado há mais de 5, 10, 15 anos, você pode ter certeza disso. Então vocês têm que ter a humildade de entender que vocês têm um passo a passo para chegar onde vocês querem, até onde vocês almejam chegar, se vocês chegarem, se vocês se dedicarem até o objetivo que é fazer dinheiro, viver disso aqui e o a mais, o a mais é o extraordinário do mercado, aí é só para o cara que se dedicar e ficar firme com isso aqui, e não tratar o mercado como um mero joguinho ali para você ir fazer um dinheirinho, um negocinho para você pegar uma graninha de qualquer jeito, o mercado vai um pouco além disso aí, então eu acho que você está fazendo sério, mas você está usando um gerenciamento que não condiz com a realidade, você acreditou em muita baboseira por aí, muita coisa que não vai te dar resultado, entendeu? Você acredita no setup mágico que é perfeito, só que na verdade não tem nada de perfeito, na verdade é um cara que passa alguma coisa que não vai funcionar e você não vai tomar decisão porque vai te faltar tudo que você precisa ver antes, que é entender tudo esse o que está por trás de todos esses movimentos, você tem que entender isso aí, você tem que viver um pouco a experiência, aplicando alguma estratégia fixa para entender que você tem que ganhar, perder, aceitar o ganho, a perda, aceitar tudo aí dentro do mercado para depois você partir para o outro nível, entendeu? É um nível atrás do outro ali, você não vai chegar no rápido de uma hora para outra, infelizmente é assim, podia chegar assim e já está pronto só, ah eu agora entendi tudo, a maioria que pensa assim, só falta só um negocinho para mim virar, bom pessoal, o cara que faz isso aí, só falta só um negocinho, é o cara fadado a não virar nada aqui no mercado financeiro, é o fadado a achar que ele está além daquele amigo lá que já está estudando há um ano, dois, já está começando a ter os resultados, ele começou ontem que ia ser melhor que o amiguinho, né? Então isso aí é um problema se corrigir aí, tem bastante pessoas que são assim, estão em eterna competição com os outros, mas não se não se corrige, não se melhora para chegar no nível que deseja, tá? Não adianta competir com ninguém nisso aqui, infelizmente você está numa competição sozinho, no mercado você corre contra você mesmo e é bom lembrar isso aí sempre, porque quanto mais você estiver pensando nos outros, você está vivendo igual você vive fora do mercado, igual você vive na sua vida, sempre competindo com o cara do escritório, é sempre falando mal do outro, é sempre desse mesmo naipe, você sempre vai ser o mesmo, o cara que só fala, só conversa e não faz porra nenhuma, então você vai ser o cara que, o Zé Fofoquinha, vou dar um exemplo para vocês aqui, o exemplo para vocês é o seguinte, eu fui num restaurante, restaurante muito bom, ali na divisa do Paraguai, muito, muito bom, e eu estava sentado na mesa e do lado tinha um rapaz e duas senhoras, eu não sei se ele estava falando, começou a falar alto para provocar, me provocar, porque eu acho que ele viu minha capa do celular, tem escrito Shake Trades, alguma coisa de trades, alguma coisa assim, e não sei se ele me conheceu, eu já me vi em algum lugar, ele começou a falar alto e criticando o trade, criticando o primo rico, falando que o cara é estelionatário, falando isso, falando aquilo, falando de outros caras, aí da internet, aí querendo falar para as mulheres que isso aí não existe, que o Bolso de Valores é pirâmide, e tipo assim, eu fiquei, a gente escuta, a gente não foi comigo, não falou diretamente comigo, então não sei se ele estava já no assunto, só que falou bem alto, estava dando para ouvir bastante, o cara todo falando e criticando, e a gente percebe a fraqueza do ser humano, o cara fraco, a pessoa fraca, a pessoa que não consegue, não é nada na vida, ela fala demais, ela sempre vai falar demais, ela não faz nada e fala demais, se não fosse essas pessoas que estão ensinando vocês, aí vocês nunca estariam nem na bolsa, nem acesso à bolsa vocês teriam, primeiro ponto, segundo ponto, ninguém teria chance de mudar por si só a vida, mudar, você sozinho, se você se dedicar, você muda, mas daí você vai depender, lógico, de você, tá, resumindo, o cara falou alto, falou mal de, falou que o Bolso de Valores é pirâmide, Bolsa de Valores é pirâmide, então quer dizer que todas as empresas que vocês estão vendo aí, todas, todas essas empresas grandes aí, Embraer, constrói avião aí, é WEG, constrói motor elétrico para usina eólica, é Petrobras, é tudo mais aí, que você conhece, Magazine Luiza, que você vai lá comprar e tal, todas essas estão na bolsa, quer dizer que é tudo, é golpe, é tudo mentira, tá, isso daí, a cabeça do cara é essa, de mentira, ninguém consegue ganhar dinheiro, tá, é isso aí, só que eu fiquei esperando, pessoal, só que eu ouvi isso aí, e como não foi comigo, né, não foi diretamente comigo, se é diretamente comigo, né, tá fudido, mas se não é, não foi diretamente comigo, falou por quase o restaurante inteiro, ouvi ali, falou, 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 no final das contas, eu fiquei esperando, na hora que chegou a conta da mesa, eu fiquei olhando, mas assim, fixo, eu queria ver quem que ia pagar a conta, porque o cara que fala, o cara que enche o peito para falar, ele tem que ser homem, sempre, para ser o cara que banca, o cara que chama a responsabilidade, o cara olhou para a senhorinha, assim, quando chegou a conta, ficou olhando o cara de palhaço para a senhorinha, quem pagou a conta é sempre o outro, sempre é o, é a mamãe, é a vovó, é o, é alguém que é responsável pelo deficiente mental, né, sempre é assim, alguém tem que ser responsável pelo, pelo crianção, pelo infantilóide, então, pessoal, vai ter muito infantilóide, tem muito perdedor, tem muito cara que não entende nada de boa se fala demais, tem muito cara que só tem interesse em vender curso, então, você tem que tomar muito cuidado com tudo que você ouve, o cara querendo convencer duas senhoras, que não tem nada, que não quer nem saber, a moeta já está aposentada, já está nem pensando em nada, querendo convencer o quê, de quê? Do fracasso próprio do cara, você olha para a cara do cara, você vê o fracasso, só que assim, eu esperei, vamos ver se o cara é homem mesmo, chegar e, pelo menos, pagar a conta, né, cara, deixar duas senhoras pagar a conta, chama, está jantando ali, esperando o quê? que alguém sempre paga a sua conta, alguém sempre cuida de você, é feio, é feio, tenho que falar isso para vocês, porque foi feio de ver, é feio de ver as pessoas falarem mal dos outros, falar, criticar as pessoas, eu não assisto vídeo de Primo Rico, eu não assisto nada dessas coisas, mas assim, é, eu sei que os caras são, tem sucesso aí com todo mundo, ajuda um monte de gente aí, passa muita informação, mas, cara, chega a ser ridículo, a pessoa fracassada falando, e é isso aí que você tem que se afastar desse tipo de gente, você tem que olhar isso aí, ver, ouvir isso aí, e foi esse tipo de gente que no começo tentou me atrapalhar também, falando que era ruim, que não dava, que tal, e hoje, ainda bem que eu não escutei ninguém, tá? Então, pessoal, eu tenho que falar isso para vocês, porque a gente vê todos os dias as pessoas indo contra a maré boa, eles querem estar amarrado ali no cabresto, sendo puxado pelo cabresto, mas alguém tem que pagar a conta desse pessoal, sempre tem alguém pagando a conta desse pessoal, eles nunca chamam a responsabilidade, eles nunca assumem que eles são uns merda, sempre alguém tem que pagar a conta, são os infantiloides, não seja desse tipo, chama a responsabilidade para vocês, executa o que tem que fazer, e faça direito, que vocês vão mudar a história de vocês, e começar uma semana legal, começar aqui com o mini índice aqui, pessoal, vamos começar aqui com o mini índice, aqui no mini índice, o que a gente vai ter aqui, pessoal? A gente vai ter a seguinte situação aqui, o preço pode abrir aqui já rompendo esse fundo, ele abre rompendo esse fundo, já testando esse ponto, pode voltar aqui, voltar aqui e cair, voltar aqui e cair, ele pode voltar também, outra situação aqui, ele abrir aqui, testando aqui, trabalhar aqui, voltar aqui, cair aqui, também, se ele ultrapassar esse ponto aqui, se ele ultrapassar esse ponto, o preço volta a testar para cima, e a partir desse ponto acima, rompendo a linha de tendência, a gente vai embora com ele, tá? Ou rompendo esse ponto, a gente tem uma queda bem grande, tá? Mas antes disso aqui, ele tem que testar aqui e tal, rompeu esse ponto, a gente tem uma queda bem grande, beleza? Só se romper isso aqui, aí começa o início de uma, de um ponto de correção, do movimento de alta, tá? Ele está no movimento de alta, a partir desse ponto aqui, ele pode iniciar um ponto de correção, do movimento de alta, um pullback, tá? Mais ou menos isso aí, que a gente vai ter no índice, vamos dar uma olhada no dólar, rapidão. para não alongar muito aqui, para não alongar muito aqui, o que a gente pode ter? Pode ter um preço aqui, testando aqui, abrindo, rompendo esse ponto aqui, buscando a alta, o dólar, se ele romper aqui, a gente vem buscar esse ponto aqui, trabalhar nessa região, ele pode voltar a buscar alta, voltar a buscar alta, ou ele trabalha aqui, abre aqui, abre nesse ponto, testa para cá, vem testar aqui, se ele se manter daqui para cima, rompimento de confirmação, ele pode buscar alta, rompeu esse fundo, a gente sai da, sai, fica consolidado entre esse ponto aqui, e esse ponto aqui, pode ficar trabalhando nessa região aqui, tá bom? Mais ou menos isso aí, que a gente vai ter, por esse preço, nesses pontos aqui, vamos aguardar só onde ele vai abrir, e definir nossas estratégias, os rompimentos estão nesses pontos, pode romper, vir buscar o teste, para seguir as tendências, tá? Aqui para cima, alta, mas não confirmada, porque ele tem que depois romper esse ponto, e continuar, tá? Mas, vamos estar nesse movimento de consolidação, com movimento, às vezes aqui, numa quedinha, né? Se ele romper aqui, a gente vai embora com ele, tá pessoal? Rompeu aqui, vai embora com ele, tá bom? Mais ou menos isso aí, tá? Enquanto está consolidado, fica desse jeito mesmo, então vocês vão estudando assim, a gente vai orientando vocês na DAD, e vamos fazer nosso dinheiro de todo dia, sempre, tá? Paciência, para não fazer besteira, e gerenciamento, tá bom? e não seja mais um infantilóide, hein pessoal? É feio, hein? É feio demais, cara, o dia que você resolver dar opinião, paga a conta, tá? Sempre paga a conta, o dia que você resolver, dar opinião, isso é importante entender, tá bom? Valeu pessoal, abraço e até a próxima. Tchau.